Parabéns nessa data, ô querida Mais um ano de vida que tem Vamos todos cantar pra você Parabéns, parabéns, parabéns Eita, que coisa boa! Quero mandar um abraço especial a toda a galera da cidade de Macorureque Nesse dia 27, tá completando 59 anos E eu quero mandar meu abraço especial ao nosso grande prefeito Berg Também ao meu grande amigo Josias Dizer a vocês que nessa terça-feira estamos todo mundo junto comemorando Na grande live do site do forró, ô coisa boa!